cria um áudio do Atenção Vascaínas cria um áudio, mete o Flávio mete o Emerson, eu, a Jéssica amanhã, rola isso aí nós vamos colocar no nosso grupo de membros entendeu? Cita a gente, Cláudio dá um bom dia aí pra gente circular vou mandar como se fosse um bom dia amanhã de manhã então bom dia, bom dia, bom dia, vamos lá que hoje é dia de Vasco e o Flávio o dia já vem tocar no Zarago junto com o Brat na tabelinha do meio de campo para começar mais um dia alto a sal e com aquela paz de Mahatma grande, cara, vamos que vamos vamos pra cima, que hoje a tranquilidade tá totalmente nas alturas não é a paz de Bastos é a paz de Flávio, cara bom dia, muito bom dia pra você ligado nesse bom dia gigante nessa quarta-feira animada você já percebeu que começou diferente o bom dia gigante véspera de mais um jogo do Vasco então eu peço pra você se inscrever aqui no canal deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar pra ajudar esse vídeo chegar a outros vascaínos esse na abertura do bom dia gigante é meu parceiro grande vascaíno Luiz Alain que não recebeu um áudio Luiz Alain dando bom dia desse jeito animado dele, mas é mas o momento do Luiz Alain não é nada fácil ele teve o carro roubado nos últimos dias e ele trabalha com Uber, trabalha com o próprio carro e aí pegaram o carro, depenaram, tiraram todas as situações do carro o kit gás, o som, o painel e outras coisas e aí o Luiz Alain que trabalha com o carro conseguiu até recuperar o carro, mas tá todo depenado e a gente tá aqui no canal também abrindo espaço pra pedir ajuda ao próprio Luiz Alain pra recuperar o carro, deixar o carro tranquilo pra ele poder voltar a trabalhar e aí tá aqui o Pix, que é o CPF da esposa dele a Carolina Barauna quem puder ajudar com qualquer quantia vai ajudar bastante nosso parceiro Luiz Alain que tá precisando de ajuda então você pode fazer qualquer tipo de ajuda qualquer valor, vai ajudar bastante se você não tiver dinheiro e não puder ajudar tranquilo, vai lá no Instagram dele arroba Luiz Alain você também vai poder mandar uma mensagem de carinho também vai ajudar bastante nosso parceiro, nosso amigo Vascaíno Luiz Alain grande abraço pra ele e a gente começa o Bom Dia Gigante dessa maneira e o Vasco faz hoje o último treino visando a partida de amanhã 8h30 da noite em São Januário contra a equipe do Bangu pela sétima rodada da Taça Guanabara a questão da escalação do Vasco ainda é um mistério o técnico Zé Ricardo pelo menos já sabe que não vai poder contar com os volantes Yuri Lara e Vitinho machucados e até o Zé Gabriel, novo contratado do Vasco não vai poder ser relacionado já que ele foi inscrito ontem no bid da CBF e hoje começa a rodada ou seja, ele teria que ser inscrito na segunda-feira mas não foi o que aconteceu e também, pelo menos, o técnico Zé Ricardo sabe que vai poder contar com a volta do lateral direito o Everton e olha, por isso a gente nem sabe se o Vasco vai jogar com dois ou três zagueiros e até mesmo há mudanças na equipe que podem acontecer pra essa partida o que a gente sabe mesmo é que o goleiro Thiago Rodrigues está garantido no gol do Vasco e ele fala aqui nesse Bom Dia Gigante exatamente sobre isso essa questão de jogar com dois ou três zagueiros e até a falta de Yuri Lara aquele jogador mais pegador à frente da defesa confere o que disse o goleiro Thiago Rodrigues bem, são plataformas dentro da competição e até pelo estofo que tem o nosso time que o Zé vai querer usar ele já deixou bem claro isso eu não quero entrar muito na parte tática por mais que eu goste bastante dessa leitura e de estudar bastante a parte de campo e tática também mas o Zé já deixou claro que ele vai querer usar com três zagueiros dá pra você também ser ofensivo com três zagueiros que você libera os laterais jogam mais avançados você consegue deixar os pontos ali mais próximo do gol também jogando um clome ali de referência e também com dois zagueiros também acho que nossa equipe também se portou bem eu acho que nós temos jogadores pra poder cumprir essas funções que é o mais importante o ruim é quando você não tem pra poder mudar a parte tática mas eu acho que dentro desse processo aí eu acho que o Zé é o cara mais apropriado pra poder escolher isso sobre o Yuri, cara o Yuri é um gigante ali, né? ele tem uma função bem peculiar dele uma característica aquele cão de guarda ali eu ali, no caso que sou goleiro ali me sinto muito seguro com ele ele tá nesse processo agora de volta aí mas os nossos atletas que estão também com estão jogando ali dentro ali do meio do campo também tem feito grandes jogos aí aguardamos a volta aí do Yuri pra poder enriquecer mais a nossa equipe e Thiago Rodrigues fala agora como vai ser enfrentar o Bangu que tem como técnico um dos maiores ídolos da história do Vasco Felipe Maestro vai ser complicado, Thiago Rodrigues? responde pra gente acho que o Felipe descarta, né? apresentações é um ídolo aqui do Vasco grande vencedor tem seu nome aí escrito na galeria dos grandes jogadores do Vasco muito respeito por ele também pela sua equipe que fez grandes jogos aí tem incomodado bastante dentro da competição cara, a gente espera um jogo difícil, né? mesmo jogando em casa a gente espera um jogo difícil mas também sabendo os objetivos claros que o Vasco tem dentro do Carioca, né? e com esses objetivos também com os nossos pés no chão com muita humildade a gente vai com tudo pra fazer um grande jogo e como técnico Zé Ricardo não revela qual vai ser o esquema e até o provável time do Vasco pra esse jogo contra o Bangu a gente aqui do canal tem o nosso técnico Jean Faísca e aí Jean? qual vai ser a equipe do Vasco pra essa partida contra o Bangu na quinta-feira? responde pra gente e aí galera ligada nesse Bom Dia Gigante e amanhã já tem jogo do Vasco novamente oito e meia da noite contra o Bangu do Felipe Maestro ai que saudade e aí Emerson qual será a melhor formação dessa equipe do Vasco para enfrentar o Bangu eu acho que o Zé Ricardo tem alguns detalhes pra resolver primeiro a volta do Everton natural na lateral direita eu acho que hoje é o titular absoluto ficou bem claro que na última partida a atuação que teve o Léo Matos ficou bem abaixo agora o principal é o Vasco tentar consertar essa questão do lado direito do seu ataque não dá pro Vasco ter como parece ter hoje muito grande a dependência em cima do PEC toda hora a bola do PEC na esquerda a bola no PEC como corrigir isso? talvez colocando um terceiro zagueiro e dando mais liberdade pro Juninho cair ali pelo lado direito eu acho que essa é uma possibilidade ou então ele pode aí quem sabe sacar o Bruno Nazário e colocar alguém como Getúlio por exemplo pra jogar por ali porque precisa ser feito algo novo tá bem claro que Bruno Nazário e Nenê deixa a equipe um pouco lenta até agora eu entendo o Zé Ricardo foi tentando dar um padrão pra essa equipe mas acho que agora acendeu a luz de alerta tá na hora de dar uma segurada no Nazário e tentar achar a melhor solução pro lado direito do ataque do Vasco abraço galera e agora aquele quadro notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou que o jogo entre Vasco e Fluminense pela nona rodada será mesmo no Engenhão o jogo está marcado para o dia 26 às 5 da tarde e é o sábado de carnaval e uma informação importante o Vasco publicou esse tweet ontem lá na rede social em relação a essa questão que o Vasco se solidariza com a população de Petrópolis que sofre com a questão das chuvas ontem foi muito complicado lá em Petrópolis e por isso o Vasco deixa aberto para doações de qualquer pessoa as sedes da Lagoa e também o ginásio de São Januário então você pode lá fazer qualquer doação o Vasco está recebendo em relação para poder ajudar a população de Petrópolis e para finalizar o Vasco deve anunciar nesses dias essa semana as suas duas últimas contratações o zagueiro Juan Quinteiro e também o meia Luiz Henrique mesmo assim eles não devem ficar à disposição para os próximos jogos do Vasco só devem ser regularizados para o jogo da nona rodada esse clássico com o Fluminense quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido precisa de um perfume e se seu relógio dá problema vá na loja Pompador Shopping Bar Square 3555 lojas 120 e 121 Bloco 1 Bar da Tijuca Zona Oeste Rio de Janeiro as melhores marcas da perfumaria importada grande variedade de relógios importados e nacionais relogioeiro no local troca de bateria e pulseira conserto de todas as marcas de relógio joias ouro 18 quilates Pompador atendendo você com brilho e pontualidade e para fechar esse bom dia gigante vamos atualizar a situação da SAF no Vasco o presidente Jorge Salgado já está em Miami nos Estados Unidos e já iniciou os contatos com o grupo 777 Partners ele deve ainda ir a Nova York conversar com outro grupo interessado na SAF do Vasco e é uma possibilidade grande dele ir à Europa conversar com o terceiro interessado ele tem um estudo todo produzido pela KPMG para apresentar o clube e suas possibilidades como patrimônios torcida e até a situação financeira quando voltar ao Brasil Jorge Salgado irá se reunir com seus pares para mostrar os resultados desses encontros internacionais o primeiro VP geral do clube e presidente em exercício nesse momento Carlos Roberto Osório deixa claro que quem vai aprovar essa situação da SAF no Vasco são os sócios do clube confere o que disse o Carlos Roberto Osório a decisão final não é da diretoria administrativa o nosso papel é ir ao mercado ter um bom projeto captar um bom parceiro para o clube ter um bom projeto na mesa para apresentar aos vascaínos e isso é que nós faremos apresentaremos o projeto aos vascaínos haverá discussão em cima desse projeto os poderes do clube irão se manifestar e em última instância a decisão final se o Vasco terá uma SAF ou não será de quem manda dos donos do Vasco que são os associados do nosso clube que se reunirão em assembleia geral para decidir sim ou não você sabe que a gente lançou uma loja virtual com produtos exclusivos do canal Atenção Vascaínos você quer ter uma camisa do canal Atenção Vascaínos quer ter por exemplo uma caneca eu tenho aqui no meu cenário uma caneca do canal Atenção Vascaínos pois bem procure a loja virtual do canal Atenção Vascaínos loja.atençãovascaínos.com loja.atençãovascaínos.com e você pode comprar produtos exclusivos vá lá faça a sua compra e você vai ter todos esses produtos não tem o porquê de você não estar vestido a caráter com a camisa do Atenção Vascaínos e tomando o seu café ou a sua cerveja ou o seu refrigerante com a canequinha do Atenção Vascaínos e mais produtos vem aí compre ajude o canal esteja junto com a gente são produtos exclusivos feitos com muito carinho para você visite e compre na loja virtual do AV beleza galera esse foi o Bom Dia Gigante de hoje com muitas informações para te deixar muito bem atualizado nessa véspera de jogo do Vasco no Campeonato Carioca e eu peço para você se inscrever aqui no canal deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar lembrando que também tem o nosso segundo canal o AVMAS você que não conhece o card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno feito pelo Flávio Dias está muito bacana falando sobre essa relação do Vasco enfrentar um grande ídolo como o Felipe que vai estar em São Januário na quinta-feira então é muito importante a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos e lá no canal AVMAS grande abraço ótima quarta-feira a melhor de suas vidas e grande abraço para todo mundo lá de Petrópolis que fique aqui também a minha solidariedade com todo mundo a população de lá e vai passar a situação está complicada mas com certeza com a ajuda de todos essa situação vai passar grande abraço tamo junto valeu fui valeu 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 Legenda por Sônia Ruberti